Eu derrubei um dos caras lá, pô. É só o do... 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 Do escudo, né? Oxê, cadê, véi? Não, o do escudo... Eu quebrei o colete, o do escudo. Aí depois tem um amigo dele no final do corredor. Eu derrubei o amigo dele. Ó o coroinha aí, o coroinha aí, psiu. Vou marcar ele pra todos. Tu fica olhando alto ali. Dango! Tá em cima. Tá em cima do prédio. Pega alguma coisa em cima do prédio. Vai, tá dentro. Pulei. Pulei quem aí, ó? Tem Tex no rabo dele. Olha aí, olha aí! É? Ah, pulei, véi. Tô lá, mãe, coxa. Pulei NEGALA Weak. Ataca ele, ataca ele pra tu correr. Out of intake, joga at При duro. Pulei, espera aí que o pl Stir 20... Pulei. Não pegamos! Não pegamos! Sim, não eras! Não eras! Eu morri! Jumont vai! Puxa. Puxa, Muri. Não consegue, não consegue. Só 10 restantes, você está quase terminado. Puxa, Muri. Cuidado, Muri. Puxa. Puxa e estávamos. Puxa. Puxa e estávamos. Puxa e estávamos. Puxa e estávamos. Puxa. . 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 É Eu vou me pegar um pouco Eita, o cara saiu no helicóptero, viu? Puxa pra lá, puxa pra lá, vamos perder tempo não, vamos perder tempo não. Não, pô, vou perder tempo não. Eu só faço susto pra ele descer logo. Ah, sim, sim. Pegou o helicóptero, viu? Me deixa na torre, que eu quero ver se eu pegar uma tranca pra... A meter bala nos caras. Fiquei. Vou ter que entrar pelo bular, né? Já pulou, já pulou um, viu? Pulou dois. Derrubei um. Morreu. Meu Deus! Um morreu. Caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui, filha da puta. Tô morto. Ele caiu pelo gular aqui, ó. Já veio outro inimigo aqui, hein? Tem um no gular, tem um subindo no gular. Juve, ele caiu ali. Estilo no meu helicóptero, vem? Nem. Deixa eu ir no meu helicóptero. Olha. Fale. Ele pulou do helicóptero e caiu, quebrou as pernas. Foi? Foi. Coisa boa. Tem um no gola, tem um subindo no gola, se liga. Morreu. Vou ter o gripe nele. Morreu não, tá gemendo. Morreu. Não, quando ele pulou do helicóptero, pela altura assim, eu digo, eu digo, eu acho que quebrou as pernas. Quando eu vi, lá vai ele se arrastando. Ele vai pegar um do helicóptero e vai pegar um do helicóptero e vai pegar um do helicóptero. É o que ele fala. Não, 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 não. Vai para o gola. Vai para o gola. Vai para o gola. Vai para o gola. O que você é? A vida é seu. Tem um no gola, tem um no gola. Andando de boca, um pouco, pula um cara na minha frente, eu digo, que é isso. Fala com o colete Basta o colete Falou com o colete Eu vou deixar os... Estão chegando, estão chegando Estão chegando Está saindo ou está vindo? Opa, quem está atirando? Eu Eu estou dando bala no carro O cara pegou Fala de carro O que está indo? Entendido eu acho que ele pegou o carro e foi embora foi sei lá tem que comprar coleta aqui velho dancide compra um vante dancide e vê se tem mais ninguém mesmo que ainda faz nossa missãozinha sossegada eu posso ir lá no lugar pegar a lupinha Not right updated, new objective identified Hold on No leveler Tactical grenade here Not right updated, new objective identified Not right You're crazy You would enter or not If you would enter or not If you would enter or not If you would enter or not would more You would jump on the cavalier You're crazy You're crazy Do you have any response? You can do that No 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 Can I use this? Let's turn the min5 now, let's turn it I can turn it 5 caixas 3 caixas 8 caixas 6 caixas 3 caixas 135 caixas 6 caixas 5 caixas um helicóptero lá na direita vem tá vindo o banter, tá vindo o banter, tá vindo o banter, tava, voltou, não vem nada, é coroinha, é coroinha coroinha pô, ele copa ela pulou tem alguém atirando nele, pra ele pular assim, tem alguém atirando peguei só falta depois, né esse lance é, agora não é, fechar a farm e lá vocês tem munição de bazooka ai? humm, deixa eu ver não inimigo helo armas até a última começou doido pelo menos eu acertei uma bala pelo menos eu acertei uma bala minha mulher disse que queria fazer safadeza hoje eu acho que ela foi dormir sem me falar, que safadeza desculpa covazia né ai eu fico puto que a gente ta na esperança tudo que arrumando não, eu aqui jogando esperando ela aparecer ali na porta do lingerie com a esperança, vem meu amor vem Tigrão mas quando eu chego lá vai lá babando 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 um cheque menino do lado um menino mamando do lado um menino mamando do lado fila aquela desgraceira ahahahahah meu deus cadê aquele copo? ta lá ainda ou não pessoal? qual? não subiu né subiu né tem que pegar bazooka só por causa dele ai ele mora demais oi oi ele vai jogar lá pra dentro agora macho aqui to indo eu vou pegar o que vai soltar uma mochila de coleta também né eu já to com mochila vou pegar lá deixa a mochila adiantar o contrato completo todas as box de suprimentos estão em lugar dá pra fazer uma coroinha se quiser tampar uma coisinha lá vou comprar o que? eu compro o que? Ah, vou comprar uma máscara. Onde é que tem a coruinha? Vou pegar uma coruinha. Onde é que tem a coruinha? Aqui. É no gulá. Não, peguei não. É no gulá não. Vou pegar agora. Poxa, é em cima aqui mesmo. Pega não, pega não. Não dá tempo não. Pega mais não. É, não dá tempo não. O que é que sai? Porra. Tem uma caixa lá fora, Robert Ball. Isso todo mundo já comprou o que queria praticamente. Eu vou comprar uma máscara. A gente corre. A gente vem pra aqui, ó. Vendor aqui. Pode ter o que você precisa. Desdropa um pouco de dinheiro e a gente solta um vanto avançado. Eu vou comprar um ataque também. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, basta alguém me dropar. Dois pau. Opa. Toma o resto. Toma, toma, toma. 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 Toma, toma um pouco de dinheiro. Tô cheio. Eu vou pegar esse negócio aí nada. Vai pra cá. Quer um? Eu vou naquele, naquela. Eu vou na feirinha ali, no. Na plantação ali. À plantação ali pra cá. Que som da f*****. Sim, nós vamos fazer o que? Vai fechar aqui, ó. Então, pô, eu vou nessa cor aqui, solta um vant avançado que a gente vê nos caras tão vendo, todo mundo tá em farmland, entendeu? E a gente já vai certo. Tá, eu tô. Sim, mas já vamos andar, já vamos ficar. O Dão já tá correndo, peraí, Dão. Não, tô aqui esperando vocês aqui. Faz tempo que ele tá ali. Tô dando uma moita aqui, só o Urubu saindo. O Urubu saindo a situação. Vamos ficar raspando, vamos ficar passando. Be advised, enemy team is tracking your location. Dei, denote. É só pra lascar nós aí, ó. Pra lascar mesmo. E agora, hein? O que que mais faz? Sim, cadê a grana? Pra comprar lá, alguma coisa. Oxe, eu joguei lá. Tá com 10 mil, hein? Não, pra comprar o vant avançado, pô. Eu tenho um vant aqui. Não, não. Quando você solta um, eu solto o outro. Tá vendo que o vant avanço, cara. Ó, é? Será que é os caras? Cara, vai passar canões aqui nesse abertão, viu, pessoal? É o que eu tô achando. Eu vou tentar chegar lá. Tô entrando uma casa aí, ó. Eu acho que vai dar merda, sim. Maravilha, se vai chegar lá lá, filha, hein? Qualquer coisa, tu corre pra cá. Olha ali, os caras ali, ó. Caras ali. Tão vindo pra cima, sério? Tá, tá mirando pra casa de, do... Que, que... Vai. Vou soltar um vant, hein? Solta aí, solta aí, Nathleu. Solto? Solta aí, solte aí. Pronto. Solte aí, rapaz. Que, 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 agonia. Poxa um bolo de caba aí, tem doido esse do ar. Olá. Eu chego lá perto dos caba lá da compra, da caixa. Podem entrar nessa briga? Solte aí, eles aqui, ó. Vamos, pegar todo mundo. Xiii Maria, tem... Já to atacando mais, pô. 3 esquad, 3 esquad. É não, é dois, pô. Corri pra ali? Marca, eu vou. Vamos jogar ali. Marca, marca. Não, os caras atravessaram, olheu. Tá jogando em mim até os 8. Cadê uma porra? Acabando escuta um tiro. Vou parar, tem amigo já lá. Eu marquei um tiro todo. É lá na frente. É lá na frente. Fala um ataque aqui. Fala um... Fala um... Fala um... Tem que ir pra cima dele mesmo. É, tem que ir pra cima dele. Fala um ataque aqui. Olha, compensou agora. Agora sim. Tem que ir pra cima dele. Pega lá como quem não quer nada e... Vê se mata ele. Só tem ele desse lado de cá. Eu encontrei isso, se você precisar Eu estou no lugar já, então pega ele e solta aqui Então eu vou, vou soltar um, soltar um onde? Naquela casa lá na frente Seja advogado, posição amizadeira e perdendo a terra Quer pegar a frente dos caras ali, espera eles virem? Acabou de um... É, pega um... Paraquedou? Acabou de paraquedar Corona da pele Estou no jardim nas costas Está bem Estou do coroinha no porto Para dar trabalho Eu acho que não vai fazer isso Eu também acho que não É, velho Ele tá sambando ali, bicho No meio do nada Qualquer estratégia de matar nós? Onde? 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 Você vai levar esses nai-pados? Develop de trino De onde eu levei esses nai-pados, pelo amor de Deus? Ah, debaixo! Debaixo! Tá, tem um deles ainda Tem um deles ainda, viu? É, tá em cima dos containers Tá em cima, por aqui, ó Estou indo Já compra aí, já compra todo mundo aí Já compra todo mundo, dá não? Dá, dá, dá Porra, não dá pra cair nas armas mais, né? Não dá Mas eu vou cair na minha caixa de arma Caralho, eu derrubei em um e o cara não conseguiu reviver, velho Eu matei o cara com o toque pra outra Porra, peguei arma errada, cacique Ó, o cara vindo atrás, ó O cara vindo aqui, ó Apenas para o local de target Ó, os caras lá, ó Ó, vamos atravessar aqui a ponte, ó Deixa não, deixa não Pô, merda Pô, caiu Combine aí, basta a conta Vai é foder aqui Para, vai atirar, vai mais até agora do outro lado, vai Foi Opa, descula Dá frente, dá frente Já me matou Consegui atravessar, galera Vem, vem Protege, protege, protege Protege, matei Protege, vou subir, vou subir aqui Onde é que os caras tá? Correi Tá aqui, daqui, ó Só tô coletinha aí pra mim Vem, vem, jogue uma parada Não, não entende? Não entende? Armed mobile Got it Corra, 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 corra Matou, foi tudo Matou, foi tudo Matou Foi tudo, foi tudo Só tem 48 balas Não tem 4 na trilha Não, não entende? Não entende? Não entende? Não entende? Calma Eu... Não vou morrer Caralho, não tem ninguém Tem um morrinho ai pra nos proteger Aqui tem Vai pra ai, vai pra ai Levei na epada Acabou minha bala Acabou minha bala Tá atirando em mim, tá ali Onde eu marquei Só tem mais um Só tem mais um Tá vivo, tá vivo aqui Só tem aí Aeeeee, cacete Porra, não é preciso que eu não matasse nenhum Dá pra surgir partida Que eu não vou matar ninguém Pelo menos um Pra ter o teu tubinho É, mais uma vez o tubinho Muito bonito essa Quantos eu matei dessa vez Quantos eu matei dessa vez Vamo ver Vamo ver Seguiu 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 Seguiu